Viviane, como nasceu em você a ideia de estudar literatura? A ideia de estudar literatura nasceu em mim quando eu comecei a fazer a faculdade de letras e quando eu percebia a escassez de mulheres negras no panorama literário. Porque a PUC Campinas tem um currículo muito bom de literatura para o curso de letras, mas quando eu me voltava para escritoras negras, escritores negros, aquele currículo não satisfazia essa minha inquietação. Então, a partir disso, eu pensei, acredito que eu tenha que estudar mais sobre esses escritores, porque a literatura canônica que está nos currículos das faculdades, elas mostram muito essa visão eurocentrada da literatura, mais focada em homens brancos. E eu olhava para aquilo e não me sentia representada. E algumas vezes eu via a presença das pessoas negras, presença de pessoas na condição diaspórica, mas quando eu me voltava para essas personagens, elas estavam só na posição de tema, como mero tema do homem branco ou de uma mulher branca. Mas nunca eu via a pessoa negra trazendo a sua própria voz para a literatura, contando as suas próprias histórias a partir da figura de autor. Foi a partir dessa inquietação que eu comecei a estudar e a me interessar mais por literatura afro-brasileira, africana e afro-americana também. E você foi fazer faculdade na PUC, uma instituição privada. Enfim, você conseguiu passar, conseguiu entrar, foi uma grande vitória? Como é que foi isso? Nossa, foi uma vitória enorme. Eu lembro que no dia eu gritava no meu quarto, a minha mãe acordou assustada, querendo saber o que estava acontecendo. E, na verdade, eu fui bolsista pelo ProUni, na PUC Campinas. E eu me inscrevi para algumas outras faculdades, mas a PUC foi aquela a qual minha nota se encaixou mais no curso de letras. Inicialmente, eu comecei no período matutino. E, no período matutino, era a elite total. Os alunos iam para a faculdade de Porsche e eu pegava três ônibus para estar naquele ambiente. Então, quando eu cheguei, foi um choque enorme. Um choque de, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu pertenço a esse ambiente de faculdade? E como é que era? Os colegas amenizavam isso ou pioravam? Então, a certo ponto, eu tive que me transferir, tive que pedir transferência para o período noturno, porque eu tinha que trabalhar. Não tinha como ficar só estudando por quatro anos. Não tinha como. Mesmo eu sendo bolsista 100% pelo ProUni, não tinha como eu ficar só estudando. E você foi trabalhar em quê? Fui trabalhar como professora, professora de literatura. E eu pedi essa transferência para o período noturno. Mas, mesmo no período noturno, eu não via muito a presença de pessoas negras naquele ambiente. Era um ambiente que eu tinha que ficar em vigília a todo momento, ou como se fosse um bloqueio, construísse um bloqueio, uma fachada, para que eu entrasse naquele ambiente, eu conseguisse lidar com todas aquelas condições e, ainda assim, aprender, passar nas matérias, também pesquisar a literatura afro-brasileira, africana, naquele ambiente. Mas, algo muito bom aconteceu quando eu encontrei mais pessoas negras naquele ambiente e nós, juntos, construímos o Núcleo Tereza de Benguela. Foi a partir desse núcleo que nós começamos a estudar, a debater essas questões étnicas, raciais, políticas dentro da universidade. E foi um ambiente fundamental na minha formação. Eu acredito que, sem o coletivo, eu não teria autoestima para continuar e para também questionar algumas posições da faculdade em relação à população negra daquele ambiente. Um exemplo dessas posições. Por exemplo, alguma situação racista que ocorria na faculdade. Eles não davam a nós o apoio necessário. Eles diziam, sobre essa questão a gente não fala muito sobre isso. Ai, desculpa, é o ponto de vista do professor. E outras situações também racistas, por exemplo, com a Stephanie Ribeiro. Nós estudamos no mesmo período, ela é militante, feminista negra também, arquiteta. E, naquela época, fizeram diversas pichações de cunho racista nos armários dela. Então, nós fizemos diversas marchas, não só dentro da PUC, no ambiente eletista, que ficava mais afastado no centro, mas nós também fomos até a PUC Central, onde ficava a Universidade de Direito, e também fomos às ruas nos manifestar e marchar numa luta antirracista, não só dentro da faculdade, mas também na região de Campinas como um todo. Agora, como é que nasceu A Menina que Acreditava em Heróis? Olha, A Menina que Acreditava em Heróis, eu escrevi num momento bem complicado, eu estava quase terminando o curso de letras, tinha o TCC, outras demandas para resolver. E eu escrevi esse conto, esse conto veio de algum local mesmo na minha alma. Foi como se fosse um insight, ou uma memória, ou um afeto que eu tinha e tenho ainda pelo meu pai, que faleceu. E quando a PUC, ela abriu esse edital de um concurso literário, e eu pensei, talvez eu escreva A Menina que Acredita em Heróis, nesse concurso. Mas quando eu me inscrevi, eu não estava muito acreditando que ia ter tanto destaque ou que eu iria ganhar. Era só uma escrita minha, mais uma escrita da minha alma, algo que me veio como um insight, uma memória de um afeto que eu tive, com os poucos momentos presentes que eu me lembro, ter tido com o meu pai. E eu pensei, vou escrever, vou escrever esse conto no concurso literário, sem nenhum intuito de ganhar ou não. Pensei, vou escrever só por escrever. E aí teve esse grande, um grande destaque na PUC Campinas. E foi a partir desse momento também que eu pensei, acredito que eu possa dar mais espaço às minhas escritas. O que eu escrevo não é totalmente clichê, porque eu também tinha esse pensamento. Será que eu estou escrevendo é muito clichê? Ou será que eu estou falando muito sobre sentimentos? Será que eu não deveria escrever mais sobre as minhas dores ou sobre a minha luta antirracista ou sobre o feminismo negro? E esse conto, ele conta a história de dois personagens negros, eu e o meu pai, mas eu falei sobre os meus sentimentos em relação àquela perda e sobre esse período que nós passamos afastados. E de onde vem a designer, Viviane? A designer vem da minha relação com a arte, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de ir a museus, gosto muito de fotografia e acredito que no design eu consiga usar essas artimanhas que eu possuo, esses dons que eu possuo, que é de desenhar, a questão das cores, de me encantar pelas cores, pela fotografia. E no design, uma situação muito interessante que me ocorreu foi quando eu estava trabalhando para uma determinada empresa e também no design eu tento buscar mais personagens e fotografias de pessoas negras. Porque, por exemplo, você vê uma campanha publicitária e nessas campanhas publicitárias a grande maioria são de pessoas brancas, pessoas brancas em um curso ou em uma campanha publicitária. Mas isso tem mudado, isso tem mudado, tem aparecido agora mais negros nos anúncios. Essa é uma coisa que eu percebo muito claramente. Melhorou, não quer dizer que isso tenha sido resolvido, não. sim, não, não. E nessa situação eu tentei representar ao máximo a população negra, coloquei fotos de pessoas negras em cargos de poder, em cargos de negócio, como cientistas, e essa determinada empresa pediu que eu retirasse essas imagens. Eles disseram que não haviam gostado dessas imagens. que surpresa, hein? E, além de tudo, você também é modelo. Fala para a gente sobre a sua carreira de modelo. Olha, a minha carreira de modelo começou quando eu estive em Nova York e foi lá que eu acredito que eu tive um boom, assim, na minha autoestima, porque eu via pessoas peretas em posições de poder, em cargos de prestígio, pessoas pretas sendo apresentadoras de programa. Dirigindo o carrão, não é isso? Dirigindo o carrão? Sim, dirigindo o carrão, um Porsche. E lá também tem uma questão em Nova York, uma questão de quilombo, porque o Harlem, onde eu fiquei, assim como o Salvador, ele foi um quilombo. Então, a comunidade negra, ela se apoia muito. E se apoia não só na questão financeira, mas questão de autoestima, de você passar uma outra pessoa negra falar, olha, adorei seu cabelo, adorei a sua roupa, como você está linda hoje. Então, isso foi um boost na minha autoestima e foi lá que eu comecei a trabalhar com alguns fotógrafos independentes e eu vi que eu gostava bastante de me expressar através do corpo, através das palavras e acabei gostando dessa área também da carreira de modelo fotográfica. E nos seus dados biográficos, você fala de uma pesquisa que você fez no Schomburg Center. Sim, sim. Foi sobre o quê? Essa pesquisa é sobre a ressignificação da mulher negra nas obras de Luiz Gama em comparação com a obra de Langston Hudges, que é um poeta afro-americano. E eu comparo como esses dois autores, eles trazem a figura da mulher negra. Como Luiz Gama, na sua obra poética, como Langston Hudges, eles trouxeram e ressignificaram a figura da mulher negra. E na área da literatura, você tem produzido e trabalhado com diversos gêneros, desde a poesia até um conto sobrenatural, Horas Sombrias. E onde é que vem esse terror? Bom, esse terror veio, eu acredito, que eu sempre gostei muito de livros policiais, livros de romance policiais, livros de que algo precisava ser descoberto, algo que algo precisava ser resolvido. E a partir dessa minha preferência, desse meu gosto, eu comecei a colocar também na minha escrita um pouco desse sobrenatural, desse mistério que me encanta também. Tem tanta coisa a respeito da sua carreira, enfim, ele está chegando ao final do programa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para os mais jovens que você, você ainda é absolutamente jovem, mas os que vêm atrás, por que eles devem seguir e perseguir esses sonhos? Eu deixo o recado para os mais jovens no sentido de que você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se você não lutar por ele, quem vai lutar por ele? Então, e muitas vezes vai ser difícil, não vai ser fácil de nenhuma forma, muitas vezes você vai ser tentado a parar, a desistir daquilo, mas se você gosta mesmo daquilo, se você acredita que aquilo satisfaz a sua alma, satisfaz o seu âmago e te inscreve no mundo, corra atrás daquilo e não desista. E você é o exemplo de que vale a pena ir em frente. Muito obrigado, Viviane, muito sucesso para você. Obrigada, muito obrigada. e aí e aí e aí